Olá, minha gente linda! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a hoje, menina aprendada. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui junto com vocês uma colheita, gente. Uma colheita aqui, ó, na minha horta em vaso. Deixa eu mostrar pra vocês, olha, é tudo em vaso. Mas hoje o nosso vídeo será sobre a colheita dos tomates italianos que eu cultivo aqui em vaso. Na verdade, uma caixa de isopor. Então, vem comigo conferir essa lindeza de tomate que eu tenho aqui na horta, olha. Tem quiabo, tem pimenta, tem cenoura, tem alface, tem um pouquinho de tudo aqui, ó. Tem cebola, tem couve. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Depois que a gente colher aqueles tomates lá, tem os tomatinhos cereja por aqui também, onde tem o pé de maracujá. Tá, gente? E vamos lá que eu quero mostrar pra vocês os tomates samazano. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só, me fala aí, se não é uma lindeza esses tomates samazano. São os tomatinhos italianos. Olha só, ele produz bastante. E hoje eu vou fazer a colheita aqui junto com vocês, tá bom? Vou posicionar aqui meu aparelho celular pra gente fazer aqui a colheita desses tomatinhos, olha. Que tá aqui, ó. Eu fiz umas gambiarra aqui, ó. Pra apoiar os galhos, ó. Porque ele é bem produtivo, tá vendo? E ele tá aqui, ó, nessa caixa de isopor. Tá bom? Vou mostrar aqui um cacho que eu já colhi pra vocês. Olha que coisa linda. Esse tomate, olha. Lindo. Lindo, 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 olha. É o tomatinho italiano samazano, tá, gente? Eu comprei ele de... A sementinha de pacotinho no supermercado, tá bom? Então vamos lá colher nossos tomatinhos. Vamos lá. Vou pegar esse cacho aqui. Olha. Olha que cacho maravilhoso, ó. Numa caixa de isopor, ó. Acabei ferindo ali, ó, fazendo força, ó. Mas não tem nada não. Olha que cacho de tomate. Queimei aqui na panela também. Vamos colocar aqui na nossa cestinha. Vou colher aqui e venho falar pra vocês... Sobre a adubação. Olha. Olha que coisa linda, gente. Tá bom assim pra vocês verem. Ó. Tá? Não é cereja esse. Esse é o italiano. É um tomatinho comprido. Esses aqui... Esses aqui... Ah, tem uns que ainda tem verde ainda, gente. Mas eu vou... Pegar ele mesmo assim. Ó. Tem só dois verdinhos. Eu vou colher aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó. Esse daqui... Peguei só dois pra não tirar os que tá verde. Esses aqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixar os outros amadurecer. Ó. Vou mostrar pra vocês a adubação, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. A adubação que eu faço aqui nesses tomatinhos. Ali tem mais tomate pra colher. Ó. A cestinha tá ficando bonita. Ó. Tem mais tomate aqui. Olha como que tá ficando a nossa cestinha. Olha só. Quem diria, né, gente? Olha. Em uma caixa d'água... Cadê? Que eu tô na frente, ó. Em uma caixa de isopor na laje, ó. Gente, é na laje. Tem gente que até hoje acha que eu tenho um sítio. Tá? Um dia eu chego lá. Mas eu tô mostrando pra vocês. Que é na laje a minha horta. E é tudo em vaso. Tá bom? Vamos aqui continuar a nossa colheita. Deixa eu ver se eu entro aqui. Pra mostrar pra vocês. E incentivar vocês aí que gostam de plantar. Ó. Olha que cacho lindo, gente. Olha. Vai aqui pra nossa cestinha. Tem um outro cacho aqui maravilhoso. Olha esse cacho. Olha. E me disse, não é lindo? Ó. Ó. Uma manchinha branca aqui, ó. Que eu não sei o que que é. Ó. Mas tá lindo, não tá, gente? Madurinho, madurinho. Tem mais um cacho aqui. Vou pegar aqui os últimos que estão maduros. Que ainda tem mais tomatinho ali pra gente colher, gente. Tem uns tomate cereja ali no outro pé. Vou pegar esse último cacho aqui, ó. Olha, gente. Ó. Deixa eu passar aqui. Olha só. Tá dando pra vocês verem. Agora vamos falar de adubação. Olha que coisa linda. Ó. Olha que coisa mais maravilhosa, olha. Encheu a cestinha. Ainda bem que eu trouxe essa bacia pra colher os outros ali do outro pé. Agora eu vou falar com vocês sobre isso aqui, ó. Ó. Essas aqui, gente, são as cascas de ovo. Que eu coloco pra secar, ó. E depois, quando tá certinha, eu bato no liquidificador. Até virar esse pózinho aqui, ó. Que é o pó da casca do ovo. Que eu coloco aqui também nos tomateiros. Aqui do lado, ó. Eu tenho as cascas de banana. Que eu também coloco pra secar, ó. Quando tá sequinha, eu bato no liquidificador e fica aqui também um pozinho. A farinha da casca de banana. Tá bom? O que não pode faltar também, ó. Farinha de osso, tá, gente? Aqui na minha cidade, meio quilo. Eu pago 12 reais. Farinha de osso. E aqui, eu tenho o enxofre, tá? Aqui é o enxofre que eu utilizo aí nas folhas, tá bom? Como que eu faço? Ou eu diluo ele em água. Uma colher de chá cheia para um litro. Borrifo nas folhas. Ou então, eu despejo numa peneira e polvilho por cima das folhas também. Dá super certo, tá bom? Então, enxofre pras folhas. Farinha de osso. Farinha da casca do ovo. O pó da casca de banana. E esterco, tá bom? Então, faça a aplicação uma vez por mês. Que aí, o resultado vocês já sabem, ó. Vocês podem ver e comprovar que dá super certo. Vamos lá no outro pezinho de... No outro pezinho de tomate. Aqui, ó. Comigo. Deixa eu virar aqui. Ó. Para vocês acompanhar comigo. Aqui é um fizinho de tarde. Ó. Tá aqui, ó. Aqui onde eu tenho o pé de maracujá. Nasceu uns pezinhos de... De tomate cereja, ó. Aqui, ó. Eu vou panhar eles aqui também. Tá bom? Vamos lá. Acompanha aí. Tem bastante tomatinhos. Ó. Ó. São esses aqui, ó. Que tem aqui. São esses tomatinhos aqui. Deixa eu colocar aqui para ver se fica melhor. Não está dando para vocês verem. Mas o tomateiro está aqui, ó. Aqui está bem na beira, gente. Tem que ter muito cuidado, olha. Ele nasceu aqui entre o pé de maracujá e o de chuchu. Mas ele está aqui, tá? Eu vou colher aqui com muito cuidado. Estão aqui na beira da laje. Segurança em primeiro lugar. Tá vendo, gente? Então eu vou colher aqui. E tem bastante tomatinhos também, ó. Tá vendo? Tem os ainda verdes. Aqui nesse pé tem tomate. Tem chuchu. Tem maracujá. Nesse tanquinho. Esse é aquele tomatinho cereja. Esse aqui é bem docinho, gente. Ó. Fazer um colher um pouquinho. Esse pé. Aqui para dentro, ó. Está cheio. E o medo de lagarta, porque aqui é o... É o pé de maracujá. E maracujá dá bastante lagarta. Vou colocar mais assim para vocês verem. Ó. Ai, meu Deus. Que medo. Ó. Aí, ó. O sol está batendo. Está dando para ver direito. Mas aqui no meio está cheio de tomate. Cada cacho bonito. Que medo, viu, gente? Meu medo ativado aqui. De pegar esses tomates por causa das lagartas. Mas eu vou pegar eles. Ó. A bacinha está enchendo, olha. Olha que lindo isso. É gostoso. Assiste vídeo de colher. Eu posso. Ó. Esse guarda-sol aqui, ele tombou, tá, gente? Ele tombou. Porque aqui está o pé de maracujá. Está o pé de chuchu. E também esse pé de tomate aqui, ó. Nossa, tem uns cachos aqui bonitos. Tem uns cachos aqui lá para dentro. Pegador de uma vez aqui, ó. Olha, gente. Que coisa mais linda, olha. Ó. Ai, eu vou ter que ir muito lá dentro para pegar os outros. Ui, 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 ui. Ai, vocês vão dizer, uma mulher desse tamanho com medo de lagarta. Ai. Tem mais. Olha. Porque aqui tem o pé de maracujá. Ai, que medo, gente. Tem um monte de tomate lá dentro. E eu estou morrendo de medo de ir buscar. Ai, como é que eu vou fazer? Ui. Ó. Tem mais um cacho lá bem grandão. Ele está lá embaixo. Olha. Olha que lindo. Ó. Tem um ali. Tem aqui, ó. Nossa. Tem aqui embaixo. Ó. Coloca aqui. Olha. Estou apanhando aqui, gente. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Qualquer dúvida... Gente, me seguem lá no Instagram, tá? É o arrobaosho, menina aprendada também. Tá bom? Vamos lá, dar essa forcinha para mim. Os vídeos lá, apesar de ser pequenos, mas eles estão sendo bem visualizados. Eu preciso mesmo é de seguidores, tá? Se vocês puderem ir lá me seguir também. Serei grata. Eu acho que eu peguei todos. Ó. Olha o tanto que eu peguei lá ainda. Ainda estou vendo um cacho ali. Gente, tem uns que estão bem maduros. Tem aqui, ó. Mas tem verde no meio. Aqui também tem, mas tem verde no meio. Vou pegar. Tem mais aqui, ó. Ai, 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 ai. Ai, que medo. Medo de ladar para não pegar. O meu cacho ano está aqui, ó. Pronto. Panei todos. Aqui, ó. O tanto que deu. Deu bastante tomate. Deu uma bacia cheia, vizinha. É, mãe. Dá. E são deliciosos. Olha, gente. O resultado da colheita de hoje. Vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu arrumar aqui para ficar bem bonita. a nossa cestinha. Olha só que coisa linda. Ui, a cesta desmontou. Ô, meu pai. Espera aí. A cesta desmontou. Soltou a alça, ó. De tão velhinha. Tadinha, ó. Eu ia pegar para suspender. Ia dar um vídeo cacetado aqui, ó. Aí, gente, ó. O resultado da colheita de hoje. É essa, ó. Tivemos tomatinho e cereja. Deixa eu ver de onde está melhor aqui. A luminosidade para vocês verem a beleza disso aqui. Ó. Vamos virar aqui. Espera aí. Ó. Olha que coisa linda. Ó. O sol está se pondo. Está um finzinho de tarde. Olha. Os tomates. Que coisa linda que eles estão. Esses são os italianos, né? É o samarzano. E esses aqui, ó. São os cereja guipe. Ó. São bem docinhos. E o resultado da colheita de hoje é essa aqui, ó. E aí? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários se vocês gostam de cultivar tomate. Gente, comentam. Compartilho. Ajuda aí a sua amiga. Hoje menina, tá bom? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E ele há de querer. Beijos. Beijo para vocês. 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 Obrigado.